A Páscoa já passou e eu encontrei essa Chocolomba aí da M&M's bem barato no supermercado, então eu resolvi experimentar. Ela vem nessa caixinha aí com decore do seu jeito, né, e dentro dela vem esse bolo aí que é a colomba, né, a cobertura de chocolate sabor avelã e o nosso querido M&M's. Aí você vai pegar essa cobertura que vem, colocar em cima da colomba e espalhar ela muito bem. Depois você vai colocar o M&M's, ó, pega esse slow motion de M&M's aí pra vocês. E é só isso, vem, decora do seu jeito, mas, né, só tem a cobertura e o M&M's, então não tem muito o que fazer. Ela vem recheada com gotas de chocolate no meio e é muito bom, vale a pena, hein. Deixa aqui no comentário se vocês já experimentaram pra eu saber.